Meu nome é Laura Micelli dos Estriques, sou de Americana, interior do estado de São Paulo Tenho interesse pela Rússia por causa da minha família 90% são estrangeiros, entre eles o meu tataravô, minha bisavó que são russos A filha da minha bisavó, no caso minha avó, é violorussa Ela contava muito das histórias do país dela, das viagens que ela fez para a Rússia, das conversas Ah, é toda uma nostalgia de história de infância e culinária russa Rússia, desculpa, porque a minha avó era uma pideira de mão cheia Então era qualquer coisa que você pedia de qualquer país ela fazia E ela apresentava muita culinária russa pra gente Desde criança, incentivando, falando, contando histórias É muito diferente por sangue e por história mesmo da família E o que você mais gosta da Rússia, em especial? Tem algum lugar que você tem vontade de conhecer? Ou algo na cultura deles que chama a sua atenção? O que eu mais gosto da Rússia é a cultura dela É a história patriótica dela, nacionalista É uma história de um povo sofrido, porém guerreiro Que preserva a sua própria cultura, sua autoridade, suas tradições Que tem orgulho de bater no peito e falar Eu sou russo, esse sou eu E ele se mostra pro mundo da forma como ele é O russo, ele tem uma personalidade muito característica dele E isso me encanta, me agrada muito É um local da Rússia muito, 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 muito Mas eu acho que eu tenho que conhecer Moscou e São Petersburgo Uma coisa também que eu amo muito da Rússia é o Marinsky e o Bolshoi O balé russo é uma coisa que me encanta, que me atrai muito Meu sonho, assim, desde criança, é ver o quebra-nozes do Bolshoi Com a orquestra russa e com o balé Bolshoi no seu auge Meu pai teve a oportunidade de ir pra Rússia, ficar lá alguns dias E ele teve o grande prazer e a honra de ir assistir uma apresentação do Bolshoi Eu quero seguir essa tradução dos meus avós Virem pra lá e assistir o meu pai lá e eu quero também ir pra lá Tudo na Rússia me encanta, não tem alguma coisa muito específica, né? Você falou, dentro dessa reunião, você falou sobre a importância do BRICS E esse encontro, ele quer promover também isso, essa amizade Brasil-Rússia O que você acha que o Brasil tem a ganhar, estando no BRICS e tendo essa amizade com a Rússia? Na verdade, o Brasil já está ganhando com o BRICS A gente tem que analisar nesse ponto Principalmente no mercado agrícola e pecuária A Rússia, alguns anos atrás, exportava muita carne dos Estados Unidos A maior parte da oferta de carne bovina e espina vinha dos Estados Unidos Mas a bovina fechou o acordo agora com o Brasil E isso favoreceu não somente o Brasil, mas com o Mercosul Que é o Mercado Comum do Sul Favorecendo Uruguai, Argentina e Paraguai Então quer dizer, o BRICS, ele não favoreceu somente um país Ele favoreceu uma comunidade internacional além dele Outras coisas que o BRICS favorece é culturalmente e na área da educação Porque tem a Universidade do BRICS que está sendo criada Tem em UFA, já aconteceu o terceiro encontro do BRICS Que fala justamente sobre educação, ramos da pesquisa, da ciência, da economia, das relações internacionais Temos também o primeiro banco do BRICS que já abriu, tem a sua sede em Xangai Temos a Embrapa que está viajando agora para a Índia também pelo BRICS E também tem muitos acordos entre Brasil e Rússia Então eu encaro o BRICS não só como uma melhoria da economia Mas uma melhoria social e educacional O Brasil já tem uma sede do BRICS, felizmente, temos o Paraná Temos a primeira sede do BRICS, só que focado para a área educacional São Paulo tem muitos encontros que promovem isso A Embaixada Russa está fazendo muita coisa em São Paulo Como a mostra de cinema, como a mostra da culinária russa Então tem uma vila, tem um bairro aqui, que é uma vila alguma coisa que eu não me lembro Todo mês tem uma feira que fala sobre tudo do leste europeu É uma feira do leste europeu, mas tem a sua barraquinha russa Com seu artesanato, com a sua culinária Então, alguns acham que a Rússia é pouca aqui no Brasil Mas ela está crescendo cada dia mais E isso é a coisa mais emocionante para mim E o que você achou do Encontro Amigos da Rússia? Da ideia de reunir pessoas que gostam do país e desse encontro em especial? É o primeiro encontro que eu venho, né? Então, para mim é tudo muito novo O canal eu conheci faz pouquíssimo tempo Mas por se tratar da Rússia já me encantou O canal e o encontro é muito legal Porque você junta pessoas que gostam da Rússia Que é muito difícil de encontrar Assim, a Rússia está crescendo, mas está a passo de bebê Ainda aqui no Brasil Onde você vai, pelo menos eu, na minha cidade Você fala, ah, eu gosto da Rússia Ah, eu sou descendente de Rússia A pessoa diz que associa a KGB A União Soviética Que você é comunista Que você vai explodir o Brasil Ou sei lá o que É uma imagem muito pejorativa Eles ainda não conseguem enxergar o BRICS Não conseguem enxergar a cultura russa E associam ela a um conceito pré-capitalista Que foi informado por elas inicialmente E o Brasil tem muita cultura americanizada Ah, tudo que é do sanzonista é maravilhoso Vamos ignorar o resto E acabo ignorando a cultura russa Muitas das músicas que vem pro Brasil Tem um toque de alguma coisa russa às vezes Não todas, é claro Mas dependendo daquilo que você vai ver Tudo, você tem um toque Você vê tudo Isso aí tem na russa E é legal também É tudo mais bonito A música folclórica russa É um cano Você vai e fala de música erudita Mas os grandes compositores da música erudita Eram russos E numa visão pessoal Só musicistas russos Conseguem interpretar uma música russa É uma coisa Né? E esse encontro eu acho que tá sendo maravilhoso Conhecer você, Kaique Conhecer o Dmitry Conhecer todas as pessoas que gostam da russa Que se familiarizam com a Rússia E que tem uma paixão por ela Seja por uma questão de educação Ou propriedade Ou por cultura mesmo Porque gosta da Rússia sem ter contato com a Rússia Eu particularmente nunca fui pra Rússia Mas amo ela de paixão Já tentei até procurar uma forma de minacidade Puxar a nacionalidade da minha bisavó Infelizmente não é possível Porque a minha geração não permite Mas ela avançou E o meu avô muito Porque se o meu avô tivesse me levado pra embaixada aos 10 anos Eu seria russa também Não valeu, felizmente não Mas um dia eu consigo, quem sabe Bom, é bom ver esse seu carinho pela Rússia E muito obrigado por estar participando também Não, eu te agradeço Desculpa a forma extensiva de ficar Não, eu te agradeço Eu te agradeço